Oi gente, tudo bem? Não podemos passar todos os nossos segredos para nossos amigos nem inimigos, mas eu vou estar aqui passando esse suco de berinjela com água, sem açúcar mesmo, que eu estou tomando agora na hora do almoço, mas geralmente pode tomar de manhã ou à tarde, enfim, horário que você conseguir tomar, e outro segredo que eu não jogo fora mais, faço um pouco do ponto, mas está uma delícia, semente de abóbora, daí eu pego um pouquinho de sal, está muito gostosa, eu tosto, fica tão gostoso, procura aí no Google, para que que faz bem? Uhum, muito bom, Tchau, beijo, se inscreve no canal, curte o vídeo, faz aí.